Então, mamãe, então mamãe, gente, esse aqui é o gatinho, ele é igual o gatinho que tem lá no rio, o meu filho tava chorando muito, depois eu deixei o gatinho pra lá, mas o gatinho que tinha lá no rio não era meu não, era o gatinho de rua, que vinha, vocês sabem as doenças que a gente transmite, né? Nossa, aí um belo dia, tinha uns três dias que a gente tava aqui, ele com saudade do pai, com saudade de casa, ele com saudade do pai e tal, a gente viu esse gatinho na rua, aí, ó, de manhã ele acorda super feliz, passa o dia todo dormindo, safado, caramba, não dá trabalho, e tem mais, o cismo que é gatinho, E o cismo que é gatinho, deixa eu pegar ela com o negócio, porque ela gosta de brincar, olha aqui Ah, o cismo que ela é gatinho, ela não é gatinha, é gatinho, acho que ela não gostou disso aqui, não Ai, solta, deixa minha filha ver a gravata dela, não sei, gente, por que que os jovens inventam moda? Esse filho cismou dessa gravata pra escola, quem entende isso me explica, que eu não sei por que Ai, 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 ai Nossa, então, esse gatinho aqui eu digo que foi bênção de Deus, que trouxe muita alegria aqui pra casa, muita alegria Eu? Vai aparecer no Youtube, você gatinho Safado Gente, Deus fez os animais pra gente, né? E agora a gente entende por que, os animais domésticos, né? A gente entende por que, porque ele é minha alegria Eu acordo cedo pra gravar, as crianças tão dormindo lá na sala Aí, eu venho, gravo aqui na cozinha e ele fica me fazendo companhia, mas ele é terrível Às vezes ele quase derruba a TV, brincando com um pano que eu fiz um hack improvisado Aí, ele quase arranca a TV Ai, ai, ai Deixa eu ver se ele gira Se ele gira Gira, 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 gira Ele não existe criança, brincando com gato Ai Ai, gente, tá bom brincar com gato, vamos voltar pra gravação, que daqui a pouco vai começar uma barulheira Hoje é sábado, neguinho, quando acorda, começa a fazer uma bagunça Vem cá Vem mamãe Vem mamãe, vem Vou botar ração pra você Ok Vou botar ração pra você Quer comer ração Ele é pequenininho, vou pegar ele pra você Ai, você já viu pela minha mão que ele é pequeno, né É um gato pequeno Olha só Esse é um gato pequeno Como é que você vai? Dá tchau pro povo, dá tchau Dá tchau Hum, hum Hum, hum Nossa, os dentes dele arranca Ai, para de me morder Hum, hum Hum Moitai, moitai Ai, ai Ai, meu Deus, solta Ai, gente, eu vou me despedindo Que eu tô sendo massacrada por um gato Ela acabou não com a minha mão Como é que eu vou pintar com a minha mão toda Toda arranhada Já deixa Hum Hum Tchau, gente, tchau Tchau Tchau